Boa tarde amigos, começando mais um Donos da Bola, claro, ainda consternados, o que aconteceu com a Chapecoense, mas a vida vai seguindo, as consequências a gente vai medindo a partir de agora e já começamos a falar de dupla Grenal, reta final do Campeonato Brasileiro e de imediato já chamamos João Batista Filho, é o nosso central band do esporte. Boa tarde João. Tudo bem, boa tarde Felipe, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo e de imediato a repercussão do principal fato desta manhã. Acontece que o Atlético Mineiro, através do seu presidente, Daniel Nepomuceno, foi até a imprensa e soltou um comunicado. Não foi uma entrevista, apenas um comunicado. O Atlético não vai jogar contra a Chapecoense na última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que disse o presidente do Galo. A gente acredita no esporte, a gente respeita a dor, não é o momento para cobrar de jogador nenhum. A essência do esporte. Então, já comuniquei a CBF que concorda. Já conversei com o presidente da CBF, Marco Paulo, que concordou. Mas e que essa partida o Atlético não irá. Provavelmente a maior punição é a perda dos três pontos. Como isso não altera a posição do time e o time não pode ser prejudicado, é o mínimo que se tem que ter pelos familiares, pela cidade, pelo estado e pelo país que está sofrendo com a tragédia dessa semana. Então, muito obrigado. O detalhe é o seguinte, Felipe, olha só. O presidente, ele sabe que outros jogadores, além dos jogadores do Galo, não querem disputar a última rodada. Ontem um atleta do Cruzeiro se manifestou nesse sentido. Outros jogadores, o próprio Marinho do Vitória, diz que não tem mais como ter clima para o campeonato. Enfim, existe um movimento para que a última rodada não aconteça, Felipe. Aplausos para o presidente do Atlético Mineiro. Não tem ambiente. A declaração do presidente ontem, em exercício da Chapecoense, de que Marco Paulo Del Nero, presidente da CBF, exigia que a Chapecoense entrasse em campo, colocando quem sobrou, foi esse o termo utilizado, com mais garotos da base. Olha, isso é, no mínimo, falta de sensibilidade para não dizer outra coisa. Belíssima atitude do Atlético Mineiro não entrar em campo. Não sei de vocês, a opinião de vocês, eu acho que o campeonato acabou, pessoal. O presidente Del Nero, da CBF, sugeriu que jogassem um sub-15, uma partida simbólica, para que todos pudessem fazer uma homenagem à Chapecoense. Então, não um jogo a valer. Contra o Atlético Mineiro, também sub-15. Então, essa foi a sugestão dele. Jogar uma partida para que o Brasil pudesse homenagear a Chapecoense, e não fazer um jogo valendo três pontos. Mas o presidente da Chapecoense disse outra coisa ontem, ele disse assim, não, vocês têm aí os jogadores que sobraram. Essa é a diferença, né? É questão de interpretação, falei com o Chico Novelli, demoradamente, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que havia, há poucos minutos, conversado com o presidente Del Nero, da CBF, e ele disse que a sugestão foi jogar com o sub-15, sub-15. Nenhum jogador que sobrou, que não viajou, nenhum, ele não seria um jogo, o jogo, seria uma homenagem do Brasil à cidade de Chapecoense. Mas o momento desse jogo seria lá, em Chapecoense. Parabéns, Atlético Nacional de Medellín. Tá, tudo bem. Olha aqui, gente, só um pouquinho. Olha aqui, o Paulo Bito, sabe que o Paulo Bito falou isso aí? Porque depois nós vamos falar sobre as declarações do Fernando Carvalho, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Você sabe que eu tenho uma tese aqui, e eu até uso na minha rotina, no meu cotidiano, né? Porque o mais importante não é o que eu estou dizendo para você, telespectador, e sim como você está recebendo o que eu digo. A interpretação é sua, ela é livre. E às vezes, ou muitas vezes, eu posso, talvez por falta de capacidade, por falta de talento, né? Eu não estou vivendo um bom momento, eu posso ser mal interpretado. O que eu quero dizer? Eu estou dizendo uma coisa e você está entendendo não da maneira como eu estou passando para você. Isso acontece muito com a palavra escrita, né? Uma vírgula, um ponto mal colocado, enfim, a interpretação é livre. Eu acho, estou na linha do Paulo Bito, o Marco Paulo De Nero, ele pode ser tudo menos burro. Ele pode ser tudo menos burro. Então, provavelmente, ele pode ter dito, né, numa conversa... Informal. Informal, né? E evidente que ele não vai obrigar. E eu vou me permitir discordar completamente do presidente do Atlético Mineiro. E não porque o Atlético não possa fazer, ou que talvez não seja realmente, seja muito difícil fazer o jogo. Compreendo totalmente. Só que nós estamos falando de um campeonato que não terminou. Então, eu hoje fiquei sabendo, não sei se é verdade isso aí, né? Que o Figueirense já colocou muita gente de férias. Eu não sei se é verdade. O JV pode me ajudar, ou que iria, como nós debatemos hoje, com a camisa da Chapecoense. Mas, pera um pouquinho, tem um... Gente, eu... Ribeiro, ontem, ontem tu te manifestou que os times não deveriam usar a camisa da Chapecoense. O Atlético não quer enfrentar a Chapecoense, Ribeiro. Não. Não tem como enfrentar a Chapecoense, Ribeiro. Então, é o seguinte, pega esse jogo e cancela, porque esse jogo não vale nada. Mas é isso que o Atlético está fazendo. Mas é isso que nós estamos defendendo, que está indo contra. Isso aí vai... Isso aí vai movimentar exatamente o que o JV falou. Essa posição... Que os jogadores estão se mobilizando para não ter uma rodada. Essa posição... Mas, peraí um pouquinho, as pessoas estão misturando as coisas, Daniel. Ribeiro, eu concordo. Essa posição que foi tomada pelo Atlético Mineiro, ao meu ver, quem tinha que tomar seria o presidente da CBF. Era essa a posição. Será que o presidente da CBF não se deu conta que no sábado, no mesmo local, vai ter um velório coletivo? Tu acha que vai ter clima para ter um jogo, inclusive, com o Sub-15? Então, essa posição do Atlético, eu só lamento que tenha vindo do Atlético. Porque essa deveria ser uma posição oficial, sim. E o jogo é no outro. No outro final de semana. Não tem mais. Estou com a rodada na cabeça. Mas igual está todo mundo. Eu vou refazer a minha posição, porque eu mantenho a mesma ideia. Nós teremos um velório que vai ser, convenhamos, outro martírio. Vai ser um outro sofrimento. Vai ser pior ainda. E depois ainda. Tu acha que o torcedor vai ter o poder de ir ao estádio para ver o Sub-15 jogar? Não tem clima. Não tem clima. E outra coisa. Isso depende muito de quem tu vê isso. Outra coisa. E aí eu vou concordar com o Ribeiro. Eu vou concordar com o Ribeiro. Quando o Ribeiro fala que há muito oportunismo em situações assim. Está reinando a hipocrisia. É. Tem muita gente que não quer jogar o campeonato, não só pelo abalo emocional. É porque muita gente já marcou férias. Claro, tem viagem marcada. Isso não está se falando. Tem gente com viagem marcada. Tem gente, tem jogadores, tem amigos. Mas a ideia de uma... Eu não estou querendo dizer que é uma regra geral. Mas isso também existe. Isso também existe. Até porque nós temos esse problema no calendário. E as férias, elas são curtas, cara. Gente, é fácil de resolver. A CBF comunica o seguinte. Atenção, clubes. A última rodada do campeonato brasileiro será o primeiro evento futebolístico de 2017. Pronto, resolve o problema. Eu acho que não tem clima, tá? A ideia de uma partida. Não, mas tem que ter. A ideia de uma partida. Gente, tem que ter porque nem tudo foi resolvido no campeonato. Não, claro que não. Então... Eu acho que a própria saída do Cuca, do Palmeiras, enquanto a torcida do Internacional, por exemplo, estava com a esperança de que o Palmeiras, campeão brasileiro, pudesse, com o talento, inclusive, do Cuca, ganhar pontos do Vitória e até ganhar a partida do Vitória. Vários times estão se desmanchando e vão se desmanchar até lá. Até porque você falou, as férias são curtas. 4, 5 de janeiro já tem que começar. E aí qual seria a solução, Brito? Eu vou dizer, 4 de janeiro já todos têm que estar treinando. Porque começam os campeonatos regionais. Não sei de como vai, cara. Foi em 89? Mas Ribeiro vai ser com outros times. O Vitinho, que está jogando pelo Inter, no ano que vem vai estar no Flamengo. Ele vai jogar a última rodada pelo Flamengo. Então nós vamos ter a última rodada. Tu te decide, tu quer a rodada ou não quer a rodada. Acabou o campeonato, Ribeiro. Quem é campeão é campeão, quem caiu, caiu. Não tem clima para jogar. Que clima? Isso não existe. Então, eu vou dizer, vou falar em hipocrisia de novo, tá? Vocês acham que o torcedor... Eu vou pegar o torcedor do Internacional, tá? É que eu não queria me adiantar. Nós vamos falar sobre o Fernando Carvalho depois. Mas tu acha que o torcedor vem do Internacional, tá? Que igualmente como todos nós... Que é que ele tem, matematicamente, a chance de escapar dos quatro é só... Está como ouvindo. Você se encerra, é o único que está preocupado com isso. É o único clube do Brasil que está preocupado com o campeonato brasileiro. Não pode, tá? Bom, não sei. Tinha que estar preocupado na 15ª rodada, na 4ª, na 13ª. O campeonato tem 38 jogos, gente. Tem que ser realizado. Sempre bom dizer. Eu acho que não é só o Internacional. Eu acho que é o Inter. O Inter, o esporte e o Vitória. E o Vitória que está numa situação mais confortável. Agora, eu vou respeitar. Sempre lembrando, o futebol é muito cruel. Não, tudo que for decidido agora, os times vão reclamar na justiça depois. Por exemplo, o Brasil de pelotas aquela vez. Ai, estamos com pena do Brasil de pelotas, aquela comoção. Fizeram jogar e foi rebaixado. Não pode ser rebaixado. Não, não vai ser rebaixado. Aí o Claudião assumiu lá. Fizeram um time. Os times foram emprestando aqueles que não estavam jogando há um ano. Fizeram um time muito ruim. Mas se ofereceu para o Brasil não jogar aquele campeonato. O Brasil quis jogar. Exatamente. O baixinho, presidente do Brasil. Agora, o Chico Novelleta até disse. Olha, o acordo era que o Brasil não seria rebaixado. O presidente quis jogar, porque ele sabia que se ele não jogasse, os times que se fossem rebaixados entrariam na justiça. Claro, evidente. Entrariam na justiça. Por que o Brasil não jogou? A vaga eu também quero. Entendeu? E aí ele achou melhor jogar e tentar dentro de campo se salvar. Por isso eu amo os colombianos a partir de agora. Até quando eu disse ontem, entregar a taça acabou. Não tem campeonato. Essa é uma situação bem complexa. A hora da tristeza, da comoção. Isso que o Brito está comendo. É. Tudo na vida. A vida segue, gente. Segue. O torcedor do Internacional no domingo que vem vai pegar o seu sentimento, que hoje é com a tragédia de Chapecó, e vai virar a página e vai com o seu sentimento do seu clube ser rebaixado. Isso existe. Isso existe. Se tivesse mais dez, quinze moradas, não. Falta uma. Falta uma. Esse ponto que o Brito está colocando, depois de passar toda essa emoção, isso vem à tona. Isso vem à tona. O clube é obrigado a jogar as 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. Claro. Então tem que entender esse lado também. Dá margem. Dá margem, sim. No caso da Chapecó, essa é uma situação inesperada. Zé Aldo, se não realiza a última rodada, não dá margem para o clube entrar na justiça desportiva alegando que o campeonato não terminou? Claro que dá. É isso que eu estou colocando. Isso é que eu estou colocando. E aí? Aí tu cria um rolo maior ainda? Então, assim, ó. É simples. Fala, Zé Aldo. Fala. Zé Aldo, é só nos ouvir. Paulo Pires, aqui a Cabe me dá um soco. A gente não está digerindo ali as opiniões. Fala, Zé. O que o Paulo falou no começo é que a ideia era de fazer um jogo de homenagem. Eu sei que esse não é o momento, mas em algum momento muitos jogos de homenagem serão necessários. Por quê? Porque a Chapecoense é uma equipe pequena, é um clube que tem poucos recursos e as ações serão imensas para pagar as indenizações. A Chapecoense vai precisar recursos. E o Renato até dizia ontem, naquele momento em que chorava as dores das perdas da Chapecoense, que em algum momento, se precisarem dele, muitos jogadores importantes, como faz o D'Alessandro no final do ano aqui, que mobiliza para ajudar necessitados, jogadores serão convocados a dar o seu lado humano, solidário, a Chapecoense, aos familiares desses atletas que faleceram, com um jogo de homenagem aos mortos. Tá, beleza. Isso é inevitável. Zé Alto, mas o Grêmio, o Inter, o Corinthians, o Fluminense, eles vão dar quem, emprestados? Eles vão dar o cara terceiro, no quarto reserva lá. Eu não estou entendendo uma coisa. Não, não é. Isso aí é a verdade. Eu não estou irritadíssimo para falar de um assunto. Eu não estou entendendo. Não é irritadíssimo. Eu estou assim. Eu, na verdade, estou. Estou irritadíssimo. Eu não estou entendendo. E por que eu estou assim, ó... O Ribeiro está apavorado com a hipocrisia e está reinando nessa situação. Eu não fico mais surpreso em nada nessa gente. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Ribeiro. Nada, nada. Tu está dizendo que os clubes vão oferecer seus segundos, terceiros... Claro, e só pode fazer isso. Eu vou te perguntar. O Josimar seria... Qual a posição do Josimar no Inter, então? Banco no máximo. O Matheus Biteco jogaria no Grêmio? O Follman estaria sendo goleiro do Grêmio? Não, não. Eles estavam na Chapecoense, finalista da Sul-Americana, méritos ao Caio Júnior, a direção da Chapecoense. O Josimar não iria. Tu entende? Iria. Quem é que tu... Então tá. Pega um jogador do Grêmio. É agora... O Felipe Duarte, nesse momento, é Romildo Bolzã Júnior. Qual é o jogador que você, gratuitamente, por um ato de bondade, você... Ó, Chapecoense, esse vai para você. Bom, dentro da tua tese é jogadores que não estão sendo utilizados. Não, tu é o presidente do Rio de Janeiro. O Alas Oliveira, você está sendo utilizado no Grêmio, no lateral. Obrigado. Eu vou te dizer que era o lateral direito. O lateral direito da Chapecoense era Gimenez. E o reserva era Caramelo, que era a terceira reserva de São Paulo, o Grêmio. Então tá, o Grêmio quer se livrar do Alas Oliveira, porque tu, presidente de Bolsão, quer se livrar do Alas Oliveira. Ó, deu para a Chapecoense. Mas tu acha que alguém vai tirar do primeiro quadro para a bondade? Não, eu vou dizer o que é justo, tá? Tu acha que o Atlético Mineiro cederia, se não vendesse, agora, né, Lucas Prato para jogar na Chapecoense? Claro que não, Grêmio. Então, Fio, sabe que eu acho que tem que ser feito... Eu vi uma entrevista de dirigentes, dizendo, podem escolher no nosso grupo. Eu ouvi, eu ouvi. Ouvir de quem? Podem escolher no nosso grupo. Pessoal, eu acho, é o seguinte, ó. Um dia depois do acidente, ou no mesmo dia. O que é verdadeiro, vamos ser mais verdadeiros, gente. Vamos ser mais realistas, tá? O presidente do Grêmio, do Inter, do Atlético, do Corinthians, ó, nós temos tais jogadores e vocês escolhem. Deixa a Chapecoense escolher o jogador. Isso sim. Porque aí a Chapecoense vai contratar um outro treinador, que vai ter o seu conhecimento, e vai dizer, ah, não, não, desse grupo que estão me oferecendo, acho que esse cara é o fulano, claro. Isso sim. Aí sim, aí pelo menos já há uma seleção. Não vai ser a melhor coisa, mas já há uma seleção. Eu vi uma, agora nas redes sociais há pouco, uma possibilidade, um pedido, devido às manifestações dos próprios jogadores, de que Rinaldinho Gaúcho poderia. Isso seria um lance de muita inteligência, porque ele ficou conhecido... Quem é que vai pagar ele? Pois é, de graça. Não, de graça? Não, eu vou dizer, se o Assis deixar, o Ronaldinho, o Ronaldinho a cabeça é boa. Não, o Ronaldinho até acho que iria, o Assis não vai. Isso, isso, para desmanchar a imagem. Alguém vai ter que pagar. Aliás, está se falando na Argentina, Brito, que o Riquelme teria demonstrado o interesse, né, de não encerrar agora a carreira, mas pelo menos jogar seis meses. Está se falando na Argentina. Já foi desmentido. Deixa eu dizer um negócio. É, mas tem um site que continua afirmando sobre isso. Eu vou dizer, eu li hoje de manhã. E essas coisas podem acontecer. Vamos pegar, então, a... Atenção, atenção, eu também me passo, né? Todo mundo está prestando atenção. O grupo empresarial da cidade de Chapecó, que é uma cidade em crescimento, vai bancar. Cada empresa banca um jogador, então. Então, a empresa X, nós vamos bancar o Ronaldinho Gaúcho. A empresa Y, nós vamos bancar o Riquelme. Então, pega três ou quatro jogadores cascudos, com nome, aí sim. E, aliás, a Chapecó é uma coisa mais real, entendeu? A Chapecó sempre foi um time que incomodou muito, principalmente os times gaúchos, mas nunca teve um grande nome. Ah, mas o Kleber Santana, eu acho que é um... O Kleber Santana... Não se compara a um... Ah, não, claro que não. Um grande nome. Não, claro que não. Grande nome do futebol. Claro que não, o que eu acho é que... E o Ronaldinho daria um... Claro, eu também acho que ele foi marcado na carreira, que foi brilhante, como um mercenário. Então, esquecendo o Assis, que pensa muito no dinheiro do próprio Ronaldinho, o Ronaldinho tem cabeça muito boa e se dependesse dele, só dele, ele jogaria na Chapecó. Deixa eu chamar o João Batista Filho, que tem a nossa interatividade. Fala, João. E se o pessoal pudesse, ele sairia da televisão, entraria pela televisão agora, sairia aí no estúdio embaixo, eu estou no segundo andar, vocês estão embaixo, no estúdio embaixo e bateria no Ribeiro, porque está todo mundo revoltado com o Ribeiro Neto, com as bobagens, segundo a galera, não é a minha opinião, não é o que ele está falando. O Johnny está falando, por favor, corta o microfone do Ribeiro. O Antônio Carlos de Santa Cruz, tirem o Ribeiro Neto do ar. E aí, faço uma tese aqui, o Jane Cardoso, perguntem para a rodada, para a bancada, quem defende que não haja a última rodada do Brasileirão. A Scarlett Rodrigues está fazendo também, está dizendo que o Ribeiro Neto está fazendo papel de ridículo e está detonando o Ribeiro no ar. O Pablo de Bagedes, que é colorado, e não se importaria se cancelassem a rodada do Campeonato Brasileiro. E o Arley Machado também está dizendo que é uma vergonha, Ribeiro Neto. Se eu fosse tu, eu faria que nem o Fernando Carvalho. Pediria desculpa. Não, eu vou fazer que nem o Fernando, mas depois eu vou falar sobre o Fernando Carvalho. A gente vai debater o Fernando Carvalho só antes, deixar essa mensagem. Poxa, a gente viu algo tão bonito ontem, né? Parece que ninguém aprendeu nada. Não. A raiva continua. Não, não pode abrir. O Flamengo é um babaca, eu vou aí, vou bater em você. Não, calma, calma. Aliás, sobre isso, o Inter precisa mudar o retrospecto fora de casa e ainda torcer pelos reservas do Figueirense para escapar do rebaixamento. Após a tragédia que aconteceu com a delegação da Chapecoense, o Inter voltou aos treinos ontem. Neste final de semana, não tem rodada, que foi adiada pela CBF. Afinal, não tem clima para jogar futebol. Não teria como realizar os jogos. Temos um pouco mais de tempo agora também para trabalhar a cabeça dos jogadores. Acho que a CBF acertou. Enchei, muito difícil de fazer alguma coisa esse fim de semana, preparar. O Colorado segue na zona de rebaixamento. Para sair dela, além de fazer sua parte, vai depender de um resultado paralelo para escapar desta situação. Na última rodada, estará dependente do Figueirense, que encara o esporte fora de casa, na Ilha do Retiro. A esperança nossa é em cima de um resultado de empate ou de uma vitória deles. A gente vai esperar que isso possa acontecer. O problema é que o Figueirense fora de casa tem a segunda pior campanha no Brasileirão. Só é melhor que o Lanterna América Mineiro. Dos 18 jogos do Figueira longe do Orlando Scarpelli, apenas os resultados de cinco destes jogos servem para o Inter. A equipe catarinense venceu o Santos na Vila Belmiro e empatou os outros quatro jogos. Para piorar a situação, o Figueirense dará férias para seus jogadores titulares e colocará os reservas contra o esporte. O pensamento é fazer o nosso dever, que é tentar conseguir as vitórias, os três pontos, e ver o que pode acontecer lá entre o Figueirense e o esporte. Independente se reserva ou titular, vão ter 11 jogadores dentro de campo e tudo pode acontecer. Não bastará apenas torcer para o Figueira. O Inter terá que vencer o Fluminense no Rio. E fora de casa, o Colorado tem a quinta pior campanha, com apenas duas vitórias. Contra o São Paulo no Morumbi. E a última contra o Santos, na Vila Belmiro. Ainda pela quarta rodada, no dia 29 de maio. Não tem outra saída. Só resta focar num único objetivo. Fazer a nossa parte e ir ao final do jogo, no apito do juiz, ver o que vai acontecer e esperar para ver se a gente vai permanecer ou não na Série A. A gente já vai debater essa situação do Internacional, mas antes o recado de Paulo Brito. Tudo belezinha com você? Olha, o fim de semana está chegando, a Sorre Fácil está aí para facilitar a sua vida. E uma grande notícia hoje para você. A Sorre Fácil está chegando em Santo Antônio da Patrulha. Inaugura hoje a clínica da Sorre Fácil, lá na rua João Francisco Lopes 207, sala 101. Então, inauguração hoje. A partir de amanhã, você já pode agendar a sua consulta. Uma grande notícia para Santo Antônio da Patrulha, pertinho de Porto Alegre. A simpática Santo Antônio da Patrulha, terra da rapadura. Você pode consultar e tirar proveito. Você que tem um sonho em São Francisco, Santo Antônio da Patrulha. Você que tem um sonho também em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Sempre tem uma Sorre Fácil pertinho de você. Faça aí um clareamento, faça uma limpeza. Faça aquele tão sonhado implante dentário. Atenção, implante dentário. Preste bem atenção. Se você está faltando um dente, tem um denteamento. Aquele bem na frente, que você fica com vergonha de soltar aquele sorriso. Mande o WhatsApp. Mande o WhatsApp. Olha, você vai ver que é baratinho. Você vai ver que dá para parcelar. Enfim, você vai ter todas as informações para fazer aquele tão sonhado implante dentário. É faltando um dente, faltando dois, faltando três. Vocês sempre tem uma solução na Sorre Fácil com 10 anos de experiência no mercado. Sorre Fácil, sorrir é uma conquista. Vem para cá, Brito. Vamos debater o Internacional dentro de campo. Eu vou sorrir, vou sorrir mais. Tu já está sorrindo. As pessoas... Sorri para a câmera aí. Vem para cá, não fiquem bravos comigo. Eu só falo as verdades. Passou na Sorre Fácil. Vamos falar sobre o Internacional dentro de campo. Claro que a gente está trabalhando com a possibilidade de que vai ter a última rodada no outro domingo. E o Inter tem essa tarefa bem complicada. Mas aí vai depender dos outros. Claro. É que nós voltamos ao mesmo assunto. O Internacional... Se houver... Estou falando demais, né, Daniel? Não, pressão tua. É bem capaz. Se houver... Primeiro Neto, tal que show. É boa. Boa. Se houver uma liberação dos clubes, dos jogadores, em virtude até das férias, e alguns alegando que não há condição emocional de uma entrada em campo para disputar um jogo, vai acabar, de certa forma, interferindo, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte. Quem briga pelo rebaixamento hoje, na 38ª rodada, não é por causa de uma rodada, né? Essa é a minha tese. É, mas mesmo não sendo, não tem gente que ficou para a última. E aí, nessa última, quer escapar. Então, se os times derem férias já... E é legítimo, Paulo. É legítimo. É legítimo, está na regra do jogo. Há jogos que são decididos no último segundo, aos 49, aos 51, último tempo. Perfeito. É legítimo. Então... Me parece... Mas vai dar margem para muito processo, doutor José Aldo Pinheiro. Se, na última rodada, por exemplo, o Figueirense estiver sem time, com o time reserva, se o Palmeiras já dispensou o Cuca e vai jogar com o time juvenil, sei lá como é que fica isso. Você que é advogado, ou é considerado um jogo jogado? Essa tese que o Felipe falou aí, doutor José Aldo, que a última rodada que merecia... Isso aí é uma falácia. Quando é que tu compra o teu presente de Natal? No último dia. É a mesma coisa. É, mas as pessoas falam a mesma coisa, então o campeonato termina e acaba. Então não vale mais gol aos 48 do segundo tempo. Não vale mais, porque tinha que ter feito antes. Se alguém invadiu o campo, se acontece uma tragédia no estádio... Não fizeram gol até agora, vão querer fazer agora? Ô Ribeiro Neto, se acontece uma tragédia no estádio, o jogo continua. Vasco e São Caetano foram paralisados e marcado para outra data. Tá bom, então eu já estive aqui, marca para 2017, está resolvido o problema. Não, mas já foi marcado, Ribeiro. Pode se marcar. Esse ano foi um ano que eu vou dizer um negócio, né? Tudo aconteceu. Tudo aconteceu esse ano. Caiu o avião, crise, caiu o presidente. Eu vou dizer um negócio, e está sendo uma dificuldade para terminar esse campeonato brasileiro, que eu vou dizer um negócio, né? Então, essa última rodada aí, olha, não sei o que vai acontecer. Está todo mundo saindo de férias, tem time dependendo de resultados. Palmeiras já está sem treinador. Imagina quem torce para o Figueirense com o time titular. Já é uma coisa difícil o Figueirense ganhar fora de casa com o time titular. É agora com o time reserva. O Figueirense foi para a banha também, né? O Figueirense foi rebaixado, né? Já está rebaixado. O Paulo Brito tem que ir para o antenado. Traz o teu feito de hoje, Paulo Brito. Hoje, não estou inspirado para um feito, para alguém. Eu só ainda continuo lamentando, né? A vida segue. Posso te ajudar, Paulo Brito? Pode. Se eu fosse Paulo Brito, eu faria um feito pela homenagem prestada dos lésbicos colombianos lá. Exatamente. Foi um show sensacional. Foi lindo. Todo mundo emocionado. Não se esperava. Eu confesso que não se esperava tanta... Demonstração de carinho e solidariedade, né? Exatamente. Emoção. Emoção sentida mesmo dos colombianos, que todo mundo acompanhou ontem e ficou realmente emocionado. Eu fiquei também. Olha só que show deram os colombianos, que seriam os adversários. E hoje brigariam, ontem, na hora do jogo, brigariam pelo título. Mas estava começando a ser decidido. Mas foi muito bonito, cantando, chapecoense. Olha, foi sensacional. A Flamengo também é bonita, né? Isso é muito legal, muito legal mesmo. Agora tu vê, né? Depois eu sou o chato, né? Eu sou o cara que tem que tirar. Eu pergunto para o telespectador. Todos os clubes fariam isso? Isso é verdade. Olhe para a sua aldeia aqui, tá? Todos fariam isso. Eu também acho que tem razão, Ribeiro. Mas eu acho que diante de tudo que aconteceu ontem, esse não seria um assunto para agora, né? Também, desculpa. Não, valorizar o que aconteceu ontem. Porque senão a gente limita o que foi feito ontem para começar a projetar. Será que se fosse aqui no Brasil também se comportaria dessa forma? Eu acho que isso é algo que a gente tem que valorizar o máximo que puder. Mas eu, dizendo isso, eu estou valorizando, eu estou enaltecendo a grandeza do Atlético Nacional da Colômbia. Que o clube que faz isso mostra ser um clube grande, né? Grande clube, é isso aí. Infelizmente, infelizmente, nem todos seriam isso. Eu, no Mundial, no Mundial para cima deles, né? Um depoimento... Eu sou Atlético Nacional de Medellín. Eu posso trazer um depoimento, porque, claro, a gente trabalhando como jornalista, né? Tem grupos de WhatsApp com redes de jornalistas em toda a América Latina. E ontem, não eram só colombianos, paraguaios, chilenos, argentinos, uruguaios, mandavam recados como se a gente tivesse perdido alguém da família. Se nós, brasileiros, tivéssemos perdido alguém da família. Então, muito legal. Dá para dizer que a América Latina se uniu. E aqui, esse é um povo que, na sua história, é um povo sofrido, o povo colombiano, né? Principalmente de Medellín. Eu entendo, Daniel, esse pragmatismo, esse realismo, esse modo como o Ribeiro é cético com relação à postura nossa. Mas eu penso que nós deveríamos, respeitosamente divergindo do Ribeiro, esquecer um pouco essa nossa desconfiança em relação a nós mesmos e estimular a que passemos a adotar esta postura que é exemplar. Por isso que eu acho, Zé, que tem que valorizar. Eu não vou aqui ficar com um exercício de imaginação o que seria se fosse no Brasil. Não, o primeiro que não é no Brasil. E o segundo que a gente está tendo uma aula de solidariedade. Eu concordo. Mas você sabe muito bem, doutor José Aldo, a quem prezo muito. E que eu acho que está até com uma postura ideal para o programa de hoje. Eu estou um pouco irritadíssimo mesmo. Eu aprendi que, admitindo o nosso erro, subliando as coisas negativas, é que a gente começa a mudar. E nós admitimos o nosso erro? O que é? Não. 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 É uma dificuldade. Então, eu acho que nós estamos falando da mesma coisa com visões diferentes. Mas eu concordo. Eu acho que o melhor é comentar sempre o bem. Claro. Eu sou um cara do bem. Eu queria... O meu sonho seria o mundo perfeito, José Aldo. O que foi aquele minuto de silêncio no jogo do Liverpool? Foi demais. Arrepiar, né? Aquilo nós precisamos tomar como um exemplo a ser seguido. As lágrimas que são sinceras dessas pessoas que não têm vínculos sanguíneos quaisquer com os nossos brasileiros que morreram e que estão chorando com a alma, estão chorando com o coração. Esse exemplo é que nós devemos seguir o reconhecimento, a dor das famílias que perderam os seus entes queridos de forma pura, de forma profunda. É esse exemplo que nós devemos reconhecer que é o adequado, o exemplo dos colombianos. E por isso que nós temos que valorizar esse tipo de exemplo. Por isso que eu acho que tem que se falar e se insistir o máximo que puder com o que aconteceu ontem. Porque foi realmente uma aula de solidariedade. É verdade. Muito obrigado ao povo colombiano, viu? Essa força demonstrada e passada pra gente. Olha só, Felipe Duarte, a questão do STJD, dos tribunais, ainda repercute no Internacional. Os dirigentes garantem, embora o vice-jurídico do Inter não tenha me atendido durante toda a manhã, eles garantem que existem alguns fatos que são concretos e que o Inter, embora o STJD, perdão, a CBF diga que a inscrição do jogador de vitória é legal, o Inter vai provar para o STJD que ela não é. E Fernando Carvalho, e aí está um grande fato novo, deu ontem uma entrevista aos colegas da ESPN e nesta entrevista disse que não se sente envergonhado de conseguir conquistar a vaga na Série A no tapetão, ele usou essa expressão no tapetão, porque o Inter perdeu o título de 2005 no tapetão. Então o Inter, na ética, está legal. Perder um título vai atrás dos seus direitos da mesma forma que aconteceu em 2005. Falando em Fernando Carvalho, uma declaração do ex-presidente do Internacional, Fernando Carvalho, uma palavra mal colocada pelo atual vice de futebol do Inter, teve repercussão negativa no país inteiro. Vamos conferir. Temos a nossa tragédia pessoal aqui, aliás, a nossa tragédia particular, que é fugir do rebaixamento. Estamos agarrando nas últimas folhas da árvore, né? Vamos lá ainda, não vamos desistir até o final. Esse adiamento de rodadas certamente vai ser prejudicial. Não estou nem falando nisso, porque como a consternação é geral, como a solidariedade é unânime de todo mundo, não é hora de reclamar. Mas certamente esse adiamento vai trazer alguns embaraços que lá adiante nós vamos ter que comentar. Bom, claro que essa declaração virou matéria no Brasil inteiro, não só aqui em Porto Alegre. Muitas críticas à colocação do dirigente do Internacional. E ontem à noite, Carvalho postou um vídeo em sua conta pessoal no Facebook, pedindo desculpas pela declaração infeliz. Estou aqui para pedir desculpas por uma entrevista que concedi no dia de ontem, onde o que disse acabou sendo mal interpretado exatamente porque a entrevista foi ruim. Meu avô dizia, quando tem que explicar é porque errou. E eu estou aqui exatamente para pedir desculpas e explicar o que eu quis dizer na entrevista. Surgiu uma ideia de que eu teria comparado a situação do Internacional no rebaixamento do Cabrado Brasileiro com a situação da Chapecoense, que vitimou mais de 70 pessoas nesse acidente. Na verdade, eu usei indevidamente a palavra tragédia para situar o que aconteceu com a Chapecoense e para situar o que está acontecendo com o Internacional no campeonato. São coisas totalmente diferentes. São coisas totalmente distintas que em nenhum momento podem ser comparadas. O que aconteceu com a Chapecoense foi uma coisa que se tornou definitiva. O falecimento de várias pessoas, o trauma causado a uma sociedade inteira, a uma comunidade inteira. O que está acontecendo com o Internacional é uma coisa de jogo, é uma coisa de campeonato que o clube tem toda a condição de querer ter. São coisas incomparáveis. E no momento em que eu usei a palavra tragédia para as duas situações, eu acabei errando e acabei passando a ideia que eu tinha feito uma comparação de situações que em nenhum momento eu fiz. Então, por isso, eu quero pedir desculpas a todas as pessoas que me conhecem, que são meus amigos e as pessoas que também me conhecem à distância e que sabem que eu não poderia ter agido dessa maneira. Tenho a maior ligação para o Chapecoense, propriamente dita. Tinha amigos no voo, como o presidente Sandro Palauro, o Maurinho, o diretor de futebol, o Cadu. Tinha jogadores do Internacional lá, no caso, o Alain Rucho, que é emprestado ao Chapecoense. Josimar, que jogou conosco. Vários outros atletas que são conhecidos e com quem eu tinha relações. Enfim, realmente foi uma grande tragédia que nada tem a ver com o que acontece com o Internacional no campeonato. E eu já me coloquei, inclusive, à disposição do presidente do Conselho da Chapecoense para que, na sequência dessa vida, eu tenha condições de ajudar de uma forma ou de outra, assim como o meu clube, o Esporte Clube Internacional. Foi um ato de grandeza do Carvalho. Ele realmente pisou na bola, reconhece e se manifesta. Parabéns ao Fernando Carvalho por esta atitude e reconheceu o seu erro. Aliás, até para ajudar o nosso telespectador a ter noção do que aconteceu, o Carvalho... E eu vou contar uma história que é de bastidores. O nosso produtor, Marcelo Salsano, entrou em contato com o Fernando Carvalho na manhã do acidente do avião da Chapecoense. O Fernando Carvalho atendeu o telefone aos prantos, chorando, dizendo que não queria dar entrevista, porque perdeu amigos conhecidos e não tinha condições de conceder essa entrevista. Então, ele sabe que errou, ele está sentindo também. Então, tá. Você pode me tachar de chato. A interpretação é livre. Aliás, viu o que eu falei no início do programa, que ele está acompanhando todo o programa? O importante não é o que você disse. E assim como as outras pessoas entendem o que você fala. O Fernando Carvalho teve que dar essa declaração de desculpas, porque as pessoas, algumas hipócritas, algumas más pessoas que estão querendo fazer escadinha no nome do Fernando Carvalho, que tudo que ele fala repercute, né? Evidente, né? É óbvio, é óbvio que a palavra tragédia, no contexto, para as pessoas, ficou mal colocada. Mas é óbvio que ele não quis comparar. Não, eu cheguei a citar na Rádio Bandeirantes. Mas será um pouquinho que as pessoas não têm um tino de razão? Eu cheguei a citar na Rádio Bandeirantes o seguinte. Se não tivesse acontecido esse fato lamentável, triste, essa tragédia, se ele usa a palavra sem ter acontecido isso, Seria um discurso sobre isso. Nós não tivinhamos falando nada. Desastre, tragédia, para qualificar a situação do Inter na tabela, que agora saiu do contexto. Não, mas não é, é que assim, vira uma bola de neve, entendeu? E serve para nós também, a imprensa, tá? Vamos colocar nós aqui. Claro que sim. Dessa hipocrisia também, tá? Porque o seguinte, aí um fulano que tem nome, dá uma manifestação, é uma barbaridade, eu tenho que rebaixar o Inter, porque eu não sei o quê. Aí isso retuita, repercute, Facebook vira uma bola de neve, e o inconsciente coletivo acaba dizendo como verdadeira aquilo que está se fomentando, gente. Tu sabe por que isso acontece? Porque hoje o jornalista, ele não é mais jornalista. Hoje o jornalista, ou ele é um personagem, ou ele é a notícia. E aí está tudo errado. Exatamente. E aí está tudo errado. Então, eu, assim, o fulano que não precisa que eu venha aqui me defender. Até porque não adianta, eu não tenho tamanho para ajudar. Eu me reconheço. A declaração foi infeliz e está feito um registro. Agora, ela não foi infeliz, ela foi. Eu acho que foi. Teve uma repercussão infeliz. O que é completamente diferente. Mas a palavra, Ribeiro... Mas a palavra, tu entende como tu quiser. Eu posso muito bem achar. Se eu entendo como eu quiser a palavra, eu acho que eu posso ter o direito de pensar de uma forma diferente. Claro que sim. Que é o que a gente está debatendo. Como é que tu vai conceituar, então, quando o Inter for rebaixado, o torcedor que vai lá para o Beira Rio vai ficar chorando, né? Com o seu filho. O que é isso aí? Não, é claro. O que é isso aí? É que o futebol tem a... A tragédia do futebol é diferente da tragédia da vida. Claro que é. Claro que é. Quando acontece... Quer se fazer ouvir, quer ter opinião, quer dizer alguma coisa. Há muitas pessoas que estão falando a respeito da fala do Fernando Carvalho e tecendo críticas à fala dele, não conhecem o Fernando. Não tem a capacidade de avaliar, na essência, aquilo que ele falou. São gente até de outras editorias, que não tem nenhuma noção do que representa o Fernando Carvalho como ser humano. Jamais ele pretenderia fazer esse tipo de ofensa, mas as pessoas estão potencializando uma interpretação pejorativa, negativa, Brasil afora. Isso é ruim. Há algum tempo, não muito distante, um deputado da Assembleia de Minas Gerais foi para a tribuna da sua Assembleia e deu-lhe um pau numa deputada federal do Rio Grande do Sul a respeito de um tema que ela não havia se manifestado. disse horrores, inclusive chamou daquelas palavras que nenhum cidadão civilizado deve se referir a uma mulher. Não conhecia o assunto, não tinha confirmação do fato, mas estava se autorizando a fazer uma declaração daquelas bombásticas para chamar a atenção. Então tem muita gente fazendo isso em relação à fala do Fernando Carvalho. Quantos RTs, quantas curtidas, quantos compartilhamentos isso dá? É o que eu digo, e essa é uma crítica que nós temos que fazer, e eu digo nós porque eu faço parte da imprensa, tem horas que nós não nos colocamos no nosso devido lugar, nós nos achamos mais importantes do que a notícia. Quero dizer para vocês que infelizmente a verdade é a seguinte, nós não somos tão importantes assim, tá? O nosso umbigo às vezes é maior que o nosso cérebro, nós somos desse tamanhinho, tá? Nós somos menos que um grão de areia perto do universo, então caem na real. Donos da Bola vai para um rápido intervalo, a gente já volta e aí vamos ouvir e ver Renato Portaluppi também comentando o acidente do voo da Chapecoense. Um abraço. De volta com Donos da Bola e Roger Machado, técnico que há bem pouco tempo estava aqui no Grêmio, está sendo disputado no mercado, mas agora não será mais disputado, João Batista Filho. Tem nova casa o Roger? É verdade, é verdade, ele vai trabalhar no Atlético Mineiro, adversário do Grêmio na final da Copa do Brasil, mas calma, o Roger não vai estar na Casa Mata, aqui na Arena, na grande final, ele só assume para 2017, mas já acertou, esteve ontem em Belo Horizonte, os dirigentes do Atlético Mineiro confirmaram todo o acerto, então ele é o novo treinador do Atlético Mineiro. Então, por que ele não vai treinar? Alguém tem uma... eu gostaria de saber, até por ele, né? É, eu acho que de repente ele não se sentiu à vontade... Se ele perde, é ruim, o cara já estreia com uma perda de um título, se ele ganha, ele destrói todo o trabalho que construiu junto à torcida do Grêmio. Como assim? Mas ele é profissional. Hoje ele é um treinador de futebol, né? Ok, mas começa o ano que vem, com uma pré-temporada. Se ele ganha, vai dizer, ó, viu, ó, ainda sou melhor, então. Não, aqui, ó, o Roger colocou essa condição, ele tem o direito de colocar. Também, é o direito dele, é o direito meu, não achar que, sabe, é uma demasia. Agora o teu lado maldoso está funcionando, Roberto. Pelo amor de Deus, o Roger tem uma vida inteira de torcedor do Grêmio, menino formado no Grêmio, trabalhou no clube a vida inteira. Nunca vai jogar contra o Grêmio, então, nunca vai treinar. Não, Ribeiro, só para concluir, o Roger treinar o time do Atlético no último jogo, ser contratado e quebrar este sonho, essa ilusão do time para o qual ele torce, vai se transformar numa mácula eterna para a vida dele como cidadão que mora em Porto Alegre, mora aqui na Zona Sul, convive com as pessoas, porque o Atlético é uma transição interna de vida de um profissional trabalhador. Se ele treina o Atlético, se ele treina o Atlético e ganha do Grêmio, ele volta a treinar o Grêmio, tá? Só que tem um detalhe, e eu entendo, eu estou entendendo que o Roger, vem cá, o Roger vai pegar numa situação que está praticamente definida. Sim. Não tem nenhum compromisso, é pior para ele, Ribeiro, ele vai assumir já na derrota. Vocês disseram, o Ribeiro, especialmente o tempo todo nesse programa, que não importa o que as pessoas dizem ou fazem, importa o que os outros, como elas percebem, recebem. Vai lá o Ronaldinho, e passou a vida inteira proporcionando ao Grêmio ganhos. Nas suas transferências todas, o Grêmio tinha aquele percentual do mecanismo de solidariedade, ele levava mais 5 milhões, mais 5 milhões. Qual é a imagem que o torcedor do Grêmio tem do Ronaldinho? Um vendilhão, um traíro, não sei o quê. Vocês acham que vai ser a imagem do Roger se ele assume o Galo? O Galo agora tem a volta do Marcos Rocha, o Galo tem a volta do Rafael Carioca, e ele vem em Porto Alegre e ganha do Grêmio. Não, e tem outro ponto, e o time que ele vai pegar agora não é o time que ele vai pegar no ano que vem. Claro. Pra mudar a fotografia. Vai indicar reforços, claro. Eu posso estar errado, mas eu só estou fazendo uma observação do ponto de vista que eu enxergo a questão. Eu poderia então fazer o seguinte, por que o Atlético não esperou terminar a Copa do Brasil pra dizer que o Roger... Porque tu não pode esperar. Ele ia pro Palmeiras? Se espera, o mercado fica restrito. Ele fica restrito, e tu é obrigado a definir o treinador. O contrato tá acertado já. Ele teve reunião... Conserta, faz o contrato e tudo, só anuncia depois. Ele teve reunião na segunda-feira com o Fluminense. Contrato técnico que não vai anunciar primeiro. Ele teve reunião com o Fluminense na segunda-feira. Contrato técnico que ele não vai treinar, cara. Então, a verdade é o seguinte, tudo pra ti se resume ao ano que vem. Tu quer a última rodada do Campeonato Brasileiro ano que vem, tu quer o anúncio oficial do Roger no ano que vem. Calma, Ribeiro. Eu quero, eu quero, eu só quero mais verdades na vida, só isso. A verdade é essa, o Roger não quer treinar, a gente tá te dando a verdade, tu não quer aceitar. Não, eu não, eu aceito, posso não concordar, mas eu aceito. Tá bom, então tá bom. É que a tua discordância é que a gente não consegue compreender o alcance. Não, eu vou ser sincero. Não, é que eu não vejo razão pra não treinar. Se eu estou na pele do Roger, eu faço o que ele fez. Eu faria o que ele fez. Tá bem, beleza. Sem problema nenhum. Tá bem. Parabéns pra ti. Assim como tem vários jogadores. Parabéns pra mim, tu ficou brabo que o Roger só vai treinar no ano que vem. Eu não tô brabo, cara, eu só perguntei por quê. Tu já tá querendo dizer, eu sou o cara das verdades na vida, mas qual é a irregularidade, ética, moral que cometeu o Roger? A verdade é como um todo. O presidente do Atlético pode ter dito o seguinte, ó, Roger, eu tô te contratando agora porque o meu projeto é pro ano que vem. O Ribeiro pergunta, mas por que só vai treinar o ano que vem? Todas as nossas explicações não importam. Todas as nossas respostas não têm valor. A pergunta continua. O que importa é o que ele quer. A pergunta é dele. Mas por que que não treina, pô? Tu queria ver esse embate, Roger e Renato. Tu queria ver o embate, Roger e Renato, é isso aí. Não, seria interessante. Pro futebol seria magnífico. Seria um ingrediente a mais pra decisão, sim. Mas estamos falando da vida do cidadão. Tá, deixa eu fazer uma pergunta então pra vocês. Vocês acham que... Até porque é o seguinte, o Roger deixou claro, tá? Aí ia ter que ter um pouquinho de memória. Só um pouquinho de memória. O Roger deixou claro que ele ia tirar um período e só treinaria no ano que vem. Essa foi uma condição que ele determinou sem qualquer tipo de especulação do Atlético Mineiro. Vou fazer uma pergunta pra vocês, meus queridos e nobres companheiros de bancada. Vamos lá. Quem é o técnico interino do Atlético Mineiro? É o... Como é que é o nome dele? Jacomini, Jacomini. Jacomini, Diogo ou Jacomini? Diogo, Jacomini. Beleza, tá. Ganha a Copa do Brasil. Não, 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 não. Calma. Certamente... É claro. Quem sou eu pra pensar que o Jacomini não está conversando com o Roger sobre o time do Grêmio? O Roger, evidentemente, que não vai estar entregando, né? O que é esse jogador aqui? Como é que ele armou o esquema? Não, não, só um pouquinho, deixa eu te lembrar. Não vai fazer isso. Tu falou de hipocrisia o programa inteiro, agora tá sugerindo que o Roger tá sendo hipócrita. Não, não é isso. Só pra quê? Tu não acha que ele não tá? Não, Ribeiro. Tu acha que ele não vai trabalhar? Não, não. Tu acha que ele não vai trabalhar? Mas é óbvio, Ribeiro. Então, não é a diferença de treinar ou não, tio? Tu tá sendo maldoso com o cara. Tu tá jogando ele na opinião pública? Eu não estou. Eu tô te perguntando. A torcida do Grêmio, não, tá sendo maldoso. Então tá, então tá. Tu acredita, então? Eu acredito no Roger Elétrico. Não, não, não. Assim, ó. Eu acredito no Roger Elétrico. Então tá, ele não tá. Para aí, para aí, Zé Aldo. Zé Aldo, ninguém é criança. É óbvio que ele foi perguntado sobre o Grêmio. Quando é que começa a vigorar o contrato dele? Vige a partir de que data? Janeiro. Ah, não. Então ele tem que sair do Brasil. Ou alguém tem que tirar tudo que é telefone perto dele. Mas, sinceramente, eu não tenho... Fica, tu acha que o presidente do Atlético não foi perguntar? Ah, se ele não tem compromisso profissional, se ele não tem compromisso moral, por que que ele vai estar treinando agora, o Galo? Não, mas vem cá, mas ele não tem... Então, mas o que de novidade o Roger vai dizer sobre o Grêmio? Ah, se o cara chegar e te perguntar, exatamente. O Grêmio... Aí era outro ponto que eu queria entrar. Qual é a novidade que ele vai dar? O Ramiro joga fazendo a função do Juliano, o Douglas é o falso 9, o Luan recuo... Então, eu tô por cima. Só aí eu falo. Me chama. Ô, Diogo Giacomini, me liga, que eu te passo. Por que que contrataram o Roger? Para o ano que vem. O cara é o principal nome de treinador da temporada. O trabalho dele, correto? Exato. Então, o legado do Roger, o legado do Roger, o legado do Roger não é respeitado, né? Pelo que o Renato tá fazendo e tal. Tu sabe por que que o presidente do Atlético contratou o Roger? Sabe por quê? Porque o Roger seria o técnico do Palmeiras. E aí o presidente do Atlético ia contratar quem? Tá bem. E ele não tá... Zé Aldo, tudo bem. Eu desculpe. Vem cá. Isso é que eu gosto de ver. Nós ficamos aqui o ano inteiro. Mas como é que não vai dar isso que tá dando? Não tem planejamento. Chegou o mês de dezembro, eles não contratam ninguém. Deixo pra contratar em janeiro e aí não tem jogador. Contrato no meio do campeonato. Aí o clube faz isso que nós aqui defendemos. Nós todos... Não, não, não. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu queria o Fernando Carvalho. Por favor, eu fui mal interpretado. Quero pedir desculpas, né? Não, mas não entra nessa que vai ficar só pedindo desculpas. É, porque certamente o Roger não falou nada sobre o time do Grêmio pro pessoal da Atlético Minerva. Isso aí eu peço desculpas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não aconteceu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que barbaridade, né? O Abel no Fluminense, né? Barbaridade. O Ribeiro tá fazendo como aqueles caras... Barbaridade. Que estão criticando o Fernando. Eu acho que o Abel vai treinar agora. O Ribeiro tá fazendo agora, Daniel, como aqueles caras que ele acabou de criticar severamente, que pegaram e interpretaram a fala do Fernando Carvalho e jogaram a opinião pública contra o Fernando Carvalho. Ele tá interpretando o comportamento, supondo uma conduta do Roger e jogando o Roger contra o torcinho. Por um dever de justiça, nós temos que jogar a opinião pública contra o Fernando Carvalho. Parabéns, Heldo. Você conseguiu captar a mensagem. Você foi brilhante agora. Eu espero que o seu espectador também tenha entendido. Deixa eu falar sobre o atual técnico do Grêmio. Viu como é bom? Ribeiro Neto. Vamos falar sobre o atual técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, que se manifestou ontem em entrevista coletiva, falando sobre... Primeiro vídeo, né, pessoal? O vídeo do treinamento do Grêmio, em preto, branco, com um grupo de jogadores reunidos, comissão técnica, prestando a sua homenagem à Chapecoense. É bonita a homenagem do... Perderam companheiros, né? Porque também perdeu companheiros, né? O Ramiro se manifestou, veio a Instagram também, colocou um vídeo do Foman tocando violão. O Foman, há bem pouco tempo, estava no Grêmio. Não faleceu o Foman. Foi um dos sobreviventes. Mas, mesmo assim, é incomodível. E que bom que a iniciativa do Real Madrid, do Barcelona, foi seguida por todos os outros. E o Renato, depois disso... Que maldade. O Ribeiro hoje está maldoso. Vamos lá, vamos seguir. Ignorem, Ignorem. Renato Portaluppi se manifestou também sobre o acidente da Chapecoense. E até uma curiosidade, o Renato, para quem não viu ainda, não vai se assustar. O Renato chegou para a entrevista coletiva com a camisa da Chapecoense. Muito emocionado, né? Porque ele acabou jogando com o Mário Sérgio, foi campeão do mundo lá com o Mário Sérgio. O Mário Sérgio também acabou falecendo nesse acidente. Treinou o Matheus Biteco, treinou alguns dos jogadores. Por isso, o Renato ficou emotivo, ao contrário de Ribeiro Neto. Não, eu estou muito emocionado. Eu estou emocionado. Só que tudo tem... O Grêmio treinou no dia da... E eu não preciso vender. Eu não preciso vender a emoção para as pessoas. Não, não, não. Vamos ver o Renato agora. Renato Portaluppi falando sobre o acidente da Chapecoense. É uma maneira de homenagear o clube, a torcida, e todas as pessoas que estavam no voo de uma forma, usando a camisa da Chapecoense. E é difícil. Aqui eu falei, é difícil você falar nessas horas. Estou aí, se o clube precisar de alguma ajuda minha, por exemplo, nas férias, um jogo beneficente para as famílias. Tenho certeza que outras pessoas, outras personalidades também vão se colocar à disposição. E o sofrimento é difícil você falar o quanto. Se eu estou sofrendo aqui, as pessoas no Brasil todo, no mundo todo estão sofrendo. Eu imagino o sofrimento dessas famílias. Eu acho que umas palavras de conforto, essas famílias que perderam, essas pessoas podem colocar na cabeça que eram, são e sempre vão ser heróis. Bonita atitude do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Prestando a sua homenagem à Chapecoense, pessoal. Eu só queria fazer um reparo, que eu acho que é por um dever de justiça, né? Não vou deixar a opinião do Ribeiro passar como definitiva nesse ponto aí. Não, a minha opinião não é definitiva. Eu estou falando de mim, eu estou falando dos outros. Tu me permite concluir? Claro. Tá. O Ribeiro deixou claro que o que o Grêmio fez foi... Não, não deixei claro nada. Não, não deixei claro. Essa interpretação é tu que está fazendo. Cuidado, Ribeiro. Não, não tem nada de cuidado, Ribeiro. A interpretação é tudo. Tu disse que bacana que o Real Madrid e o Barcelona fizeram, né? E foram seguidos por vários clubes. Vários clubes. Verão, Barcelona e o Real Madrid treinaram no dia da tragédia. O Grêmio e o Inter não treinaram. O Grêmio e o Inter não treinaram. Tá bem. Eu estou condenando o que o Grêmio fez, por acaso. Aí, viu como é que são as coisas? Tu está na tua cabeça fazendo uma interpretação... De que eu estou fazendo alguma coisa para o Grêmio. É que esse é o grande problema. Viu como é que... É, esse é o grande problema. Tu fala A e, às vezes, tu não quer responder pelo A. Tu quer dizer que tu foi mal interpretado. Também tem isso, claro. É, pois é. E é o que tu está fazendo. Aí é a tua interpretação. Não, é... Tu está sendo maldoso comigo. Tu pode ter certeza que é a minha interpretação e acredito que seja de muita gente. Aí tu está jogando para a torcida. Aí tu está... Pessoal, a gente acompanhou a manifestação do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. Agora vamos acompanhar a manifestação do Lisca, técnico do Internacional, também falando sobre a tragédia da Chapecoense. Foi muito difícil para nós, para treinar, para trabalhar, para assimilar esse golpe, esse duro golpe. Nós que trabalhamos com isso e vivenciamos esse ambiente de voos, de voo fretado, de sair, de deixar a família, de trabalhar. Então, nós sentimos muito, nos colocamos no lugar, principalmente das famílias também que ficaram, dos filhos, das esposas. E foi duro. Um golpe duro no futebol, mas a vida tem que seguir. É um momento difícil, mas nós temos que, até por respeito e homenagem a eles, seguir a nossa vida, buscar os nossos objetivos já no fim da competição. Então, é isso que nós vamos fazer, mandar um grande beijo e um abraço para toda a comunidade de Chapecó, para os seus torcedores, para os seus funcionários que permaneceram, os jogadores que também ficaram, as esposas, os filhos, as famílias. E dizer que estamos aqui também de peito aberto, para o que der, vier, para ajuda, para poder ajudar também pessoalmente, porque temos vários amigos, né? E vamos de novo, né? Vida que segue. É, tá aí a manifestação do Lisca, então técnico do Internacional também, perdeu amigos nesse voo que vitimou a delegação da Chapecoense, tripulantes também que estavam a bordo, jornalistas, membros da comissão técnica, a manifestação do treinador do Internacional. Os profissionais de retaguarda da Chapecoense, né? Que se falou muito pouco também, né? É verdade, é verdade. E alguns que passaram aqui, inclusive, pelo Grêmio, pelo Internacional. Rápido intervalo e já voltamos. Reta final do nosso Donos da Bola e Zé Aldo está na marca do pênalti. A pergunta vem de Santa Maria, Alexandre Peixoto. Olha só a pergunta, quem pode dar mais certo, Roger no Galo ou Abelão no Fluminense? O Galo tem mais grupo, o Galo tem mais time e prevejo mais sucesso para o Roger. Tá certo, respondido. João Batista Filho. Olha só, uma última informação até confirmada pelo colega Matheus Trindade, que está em Chapecó. Mais de 17 mil pessoas se associaram recentemente à Chapecoense. Isso dá num cálculo simples, pegando por base os menores números, cerca de 350 mil reais mensais para a Chapeco, que é um bom valor para quem está recomeçando a vida. Muita gente fora de Chapecó, Daniel. É, só não aumentou mais ainda o número de pessoas que estavam buscando esse vínculo com a Chapecoense, porque o acesso era tão grande que o site saiu do ar. Deu problema. É, foi legal, foi legal. Porque o principal desafio agora é a reconstrução do clube, né? Sem dúvida. Claro que as famílias vai ficar esse buraco, mas a Chapecoense vai ter que se reconstruir, porque vai ter que pagar a indenização para todos os profissionais que lá estavam. Nós voltamos amanhã com mais Donos da Bola. Um abraço a todos. Um abraço a todos.